Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os ETA nas cava, saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo caro, vem, sangue! Vem, vem! Calma aí, vem geral mano, levanta a mão, na moral, vamos passar energia FDA vem! Um, dois, três, Uh! 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 É isso mano, BPM acelerada Chama vibe à energia, a todo mundo uma função a vibe é chegar e conectar o coração Mas se trabalha em vão, nessa eu vou falar Minha meta é fazer seu coração parar de palpitar Não tá palpitando, mano Meu coração tá me imitando num caminho que cê não tá vendo Mano, não tô te entendendo O meu coração me imita e é por isso que eu tô te batendo Cê tá me batendo nessa se enganou Se seu coração parar, sua mente se enganou Porque o fluxo de sangue nessa hoje parou Igual o Freud, infelizmente, você não é o doador É como diz o Freud, mano, eu sei que cê se rende Mano, eu sou um inimigo bem na sua frente Tem quem tem poder de ler mente E tem gente que tem habilidade de falar do que nunca entende Falar do que não entende, nessa aí cê se perdeu Porque os loucos sabem de tudo que nunca for explicado Porque nessa fita você nunca percebeu O Chaurão falava daquilo que não vivia aliado Ei, mano, você tá fudido, sabe, quer certeza? PTKzinho vem trazer a clareza Os loucos sabem de quase tudo na Fortaleza Você não é louco, é só maluco beleza Sou um maluco beleza, então pode se inspirar Eu sou a inspiração brasileira hoje aqui a representar Só que cê travou na hora de vir me falar Traz alguém melhor que o Cazuza na hora de me enfrentar Mano, PTKzinho bom Claudinho Busecha Sabe que o seu fofrágio coma ameixa Pode ir embora Essa é sua deixa, igual o Cazuza eu faço história Me chame de Raul Seixas Barulho para as rimas dominaram PTK 1x0 PTK, Big Mike, Cauã agora E Big Mike começa Vamos rapidão Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque seu bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque seu bicho é de bandido Uou, 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 uou É, começando a bregar o seu final É final do inferno, começo do funeral Porque quando você pensa Vai passar pra final Eu vou provar ao contrário Que hoje você toma um pau Aí que é o seu tropeço A cada final meu Eu prego meu novo recomeço Vai vendo É assim a vida Isso aqui não é uma merda Porque tudo recomeça A partir da primeira queda A partir da primeira Só que agora eu não lance Eu não sou videogame Eu não te dou segunda chance Então Para de falar besteira Não tem nem a terceira Que eu te mato com a primeira Você não é um videogame Mas aí até mais tarde Não é videogame Mas traz rima no memory card Aí fica embaçado Olha só aliado Fazendo a minha rima Você vai ser destravado Eu não preciso só usar rima Isso sai do coração E é muito mais que eu faço É uma conexão Já você tá desconectado Aqui no game Parecendo os menores Tentando jogar os videogames Por isso aqui que você some Não precisa usar rima Assumir o que só precisa usar nome Vai vendo Olha só aquilo Inteligência Precisa usar minha rima Junto com minha decência Você tá falando errado Não tá tendo disciplina Eu falei que eu não preciso Salvar a rima Até porque Você falou tudo errado Se eu salvasse rima Isso não ia ser improvisado Aê parceiro Eu vou mandando o papo reto Foda-se se eu tô falando errado Pelo menos acho certo Você tá ligado Isso aqui que importa Não adianta ainda errar Se sua ideia é torta Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Big Mike Big Mike Uou Ka oan Big Mike Uou Ka oan PTK e Big Mike Fica bravo não Fica bravo não Progimando Trabalho Fica bravo O que é país de droga Progimando Eu falo Eu saquei Obrigado.